O choro a seguir é livre para todos os públicos. Nos episódios anteriores, ouvimos o relato de alguns jogadores demonstrando uma boa dose de sensatez com o jogo. Esse bagulho aí de pressão, de já meu charo é ruim, ai eu tô enjoado, meu charo é ruim, eu não consigo bater, isso aí vai passar, entendeu? Logo mais vem DLC, vem os campeonatos, o Sonic Fox aí matando todo mundo online, a gente vai vendo os caras jogando, vai ter erro, vai conseguir pegar as match, vai tentar aprimorar o Flowers Block, vai mano, acho que vai mudar muita coisa aí, muita coisa. Ah, eu acho que essa parte aí ainda tá certa, mano. Na hora que começar a ver os top mesmo jogando nos campeonatos, vendo onde tem pressão e onde não tem, aí o bagulho começa a ficar bom. Agora, após um mês de lançamento, como estará o desempenho dos jogadores da Steam? Talman vs. MBR Versão Brasileira O choro é livre! Deixar um colega aqui alegre, o MBR aí, viado das Galaxias, né, daqui de Salvador. Porque ontem, pela primeira vez na vida dele, ele ganhou de três pontos de diferença na minha frente. O Coutadinho nem dormiu. Desde quando lançou Mortal Kombat, nunca ganhou pra mim. Aí ontem, porque eu tava com controle chibateado, porque eu não jogo com controle de PS4, a diferença foi de três partilhas na minha frente. Ele quase que não dorme. Não se preocupe não, que eu vou mandar pra você um troféu em forma de pica. Viu? Banhado a ouro, a cabeça da pica banhada a ouro, e os ovos de prata, pra você botar na estante da tua casa. Pense num briço medroso da porra jogando. Fica lá no cantinho da tela com medo, aí fica lá, bora, vou esperar ele bater primeiro, vou esperar ele bater. Fica lá passando uma negrinha ruim no canto, com medo da porra de encostar. Vai se lascar, BR. Hoje pra você, se você não tá feliz porque ganhou em três pontos de diferença, hoje, todo pra você, enfiado até o ovo no teu cu aí, vai lá. Faça bom proveito. Fico feliz, depois de 300 anos, desde quando o Mortal Kombat lançou, do X até esse agora, só ganhou pra mim uma vez, porque o controle, eu não domino o controle do PS4. Mais bonito você falar, porque você nunca ganhou. Então pronto, fico feliz por você ter ganho, ganho outro de três pontos de diferença. Fico feliz por você, valeu a tentativa, depois de quase cinco anos do jogo lançado. Nunca ganhou no X. Semana passada levou pau no novo aí, ainda me parabenizou, dizendo que eu era o melhor. O rapaz não me gava por isso não. E ontem, porque eu tava jogando com o controle, que eu não domino, foi que ele tem essa sorte aí, que é ruim demais, muito fraquinho. Ainda fica me perguntando como é que tá o desempenho dele. Uma merda. Nunca ganhou nem off e nem online. até o... quando rolou a RDC que a Aramos fez, você tomou taca. Começou achando que ia ganhar com aquele seu Sairax de bosta. Tomou foi um sapeca, depois com o Predador tomou um sapeca. Seu bosta. Toda vez que jogou comigo online, nunca ganhou. Ontem que ganhou um, o bichinho ficou alegre, quase não dorme. Como eu te disse, o... pentelho de cu. Eu não me gabo dizendo que sou melhor do que ninguém. Você já viu alguma vez eu chegar aqui no grupo e dizer que eu sou melhor do que fulano e beltrano aqui? Já... Cara de pênis amassado. Pra que conhecer especialmente? Isso aí não aguento um pitoque. O supositório agora fez efeito, despertou. Nada de não. Ei do supositório. Nada não. E vá... Colocar o seu supositório lá e relaxar. Vá... Pra ver se você faz cocô mais tarde. Ô, tal, município. Faz o tutorial do jogo porque você não tá conseguindo fugir dos compros não. Beleza? Você tá ligado que eu só vou dar conselho de uma boa. Quando você fizer o tutorial você volta pra jogar, viu? Eu não ligo pra desgrama de tutorial de cumprido não. Pode postar aí e não tá me dizendo nada não, pangaré. Vai lá, sinta-se à vontade. Você ganha uma vez só depois de quase 100 anos jogando comigo. Ganha uma vez só e se acha no direito de fazer o quê? Por mim, eu tô ligando pra isso não, maluco. Vai lá, fica à vontade aí. Manda a brasa. PR. Respondendo a sua pergunta de onde? Como é que tá seu desempenho? Um lixo. Eu te falei ontem que eu tava com controle de PS4 porque eu não tava jogando com o meu... o controle que eu tinha feito. Por isso, eu não domino muito o controle de PS4. Pra mim, é uma bosta. Não sei nem pra onde vai. Não. Foi sua sorte ontem. Você tava na vantagem. Então, beleza. Boa sorte pra você. tira um print do teu rabo também, bota aí na tela. Tá mostrando que você tá todo cagado. Tu tá se achando, o carniça? Eu não vi nada demais ali não, otário. Como eu te falei, eu não jogo de controle de PS4. quem usa o controle de PS4 é Tauan. Eu não jogo com aquele controle. Entendeu? Por isso, você deu a sorte. E das outras vezes, você ganhou alguma vez? Quando foi que você ganhou pra mim online jogando comigo? Tanto é que você não aguenta nem porque quando você começa a perder com cinco ou três partidas, você diz que já vai porque vai treinar mais e não aguenta a pressão. Você é fraco. Ô, Tauan. Eu tô aqui zoando, pô. Você não vê não? Eu sei que você gosta de fazer rezinha dos outros. Mas não é o que faz de você. Você não gosta, pô. não é consequência. Entendeu? Malandro. O Fatal Blow com 60 FPS ficou top, mano. Pena que não tem player de nível aqui pra mim ficar na Steam. Se não ia ficar só na Steam, mano. Você é louco. Tá a mesma coisa assim, Big Bosta. Mesma merda. Esse anão aí nojento que tá falando merda. A mudança só foi lá no... no Fatal Blow só e no Fatality. O resto tudo igual. Não mudou porcaria nenhuma. 없ana. A mudança só foi lá no final. ��ana.